Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Quinta-feira, estamos na 22ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 7 de setembro, hoje feriado da Independência do Brasil. Em homenagem a essa data, hoje, bênção para o nosso país, bênção para o povo brasileiro. E de modo especial, para que o nosso povo cresça cada vez mais na fé e na obediência ao Senhor nosso Deus. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a Palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então, fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, o evangelho de hoje é um evangelho muito bonito, muito inspirador. Jesus está lá numa barca, ensinando a multidão que o escuta à beira da praia. Jesus lá dentro da barca e o povo lá na beira da praia. Jesus tinha emprestado ali uma barca, a barca de Simão Pedro, que era um pescador. Até então, Simão era um simples pescador. Ele estava ali lavando as redes, enquanto Jesus usou a barca dele emprestada para poder falar, para poder pregar as multidões que estavam ali. E o Simão Pedro ali, enquanto Jesus estava usando a barca dele, ele lavando as redes de pesca, mas ouvindo, ouvindo ali de butuca, o que Jesus dizia. E com certeza, com certeza, aquelas palavras foram caindo no coração de Simão. Aquelas palavras foram impactando a mente, a alma daquele rude pescador. De repente, depois de terminar ali a pregação, Jesus se volta para Simão e diz para ele, Avança para águas mais profundas e lançaia a rede para pesca. Olha, o Simão e a sua turma tinham passado a noite toda tentando pescar e não tinham pescado nada. E aí eu te pergunto, se fosse você, o que você faria? Imagina, né, Pedro que era o pescador, ele que era quem entendia ali da maré, se o mar estava para peixe, se não estava. E ele sabia que não estava. Eu não sei qual é a sua profissão, né, qual que é a sua profissão, padeiro, cozinheiro, costureira, mestre de obra, médico, advogado. Qual é a tua profissão? Aí você imagina, né, chegar um desconhecido para você lá no seu trabalho, virar para você e falar assim, Olha, faz desse jeito aqui que vai dar mais certo. Qual seria a sua reação? E é justamente aqui, é justamente neste ponto que está o segredo do sucesso ou do nosso fracasso na vida espiritual. Simão teria todos os motivos para dizer, não, mestre. Nós já pescamos a noite toda, não conseguimos pegar nada, vai ser uma perca de tempo a gente navegar para águas mais profundas, mas não. Lá no coração, o coração de Pedro dizia, né, uma voz dizia para ele, obedeça, obedeça, ele sabe mais do que você. Vejam, meus irmãos, a obediência da fé. Veja, filhos e filhas, aqui é que está, a obediência da fé. É aquele momento em que as razões humanas dizem não. O ser humano está dizendo não, não faz sentido, não é por aqui. As pessoas ao seu redor estão dizendo não, deixa de ser bobo, não é assim que funciona. O mundo está te dizendo não, saia fora disso, não é bem assim. Isso é uma bobagem, mas aí vem a palavra de Deus e te diz, é assim, é por aqui. Faz desta forma e você verá o resultado acontecer. E aí é nesse momento, né, como se eu estivesse diante de uma encruzilhada. E aí você se decide, eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou obedecer a Deus. Deus sabe o que é melhor. Deus é mais sábio do que eu. Deus sabe o que é melhor para mim. Por isso eu vou obedecer. Ainda que tudo esteja dizendo não, mas Deus está dizendo sim. E é nesta palavra de Deus que eu quero ficar. E aí Simão então diz para Jesus, Filho, filha, aqui é que está. Porque às vezes a gente fica insistindo em querer estar sempre no comando. Verdade ou mentira? Quantas vezes você quer ir somente pela tua cabeça? Quantas vezes você fica insistindo em ir somente pelo teu racional? Quantas vezes você não busca escutar a Deus? Ou às vezes até escuta, mas não obedece? Fica contra-argumentando, fica arrumando desculpas. Não se lança nessa obediência da fé. Pedro deu o passo na fé. E Deus honrou a sua fé. Eles avançaram para águas mais profundas, lançaram as redes. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Sabe, Deus tem abundância para a tua vida. Mas é preciso caminhar pela fé. É preciso caminhar na obediência da fé. Às vezes, às vezes a coisa está clara. Deus está falando na palavra. Deus está te mostrando. É só obedecer. É só deixar de ser cabeça dura. Mas pode ser que talvez, em outras situações, a vontade de Deus não seja tão clara assim. Por isso é preciso discernimento. Por isso é preciso o auxílio do Espírito Santo. E isso a gente vai conquistando no quê? Na oração. Portanto, não tenha medo. Caminhe na palavra. Senhor, decida-se por obedecer a Deus. Ainda que você cair, se levante e continue. Como Pedro, Senhor, em obediência à tua palavra, eu lançarei as redes. Vamos rezar. Em oração, Senhor, nós nos colocamos e hoje, especialmente neste dia da independência, neste dia da pátria, nós queremos, Senhor, pedir pelo nosso país, nós queremos pedir, Senhor, pelo povo brasileiro. Pedimos, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que tem passado por tantas situações, por tantas provações. Te pedimos, Senhor, pelas nossas famílias. Te pedimos, Senhor, por aqueles que mais sofrem. Concedei, Senhor, a este vosso povo a vossa bênção e a vossa paz. Estamos no mês da Bíblia, no mês da palavra de Deus. Que o povo brasileiro, Senhor, possa cada vez mais conhecer a vossa palavra, colocar em prática os vossos mandamentos, caminhar nos vossos caminhos. Que o povo brasileiro, Senhor, seja cada dia mais um povo que testemunhe a sua fé, observando os vossos mandamentos, deixando os caminhos errados, deixando os pecados, deixando os vícios, deixando tudo aquilo que nos afasta de vós. Invocamos hoje, de modo especial, a intercessão da Rainha Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, por todo o povo brasileiro. Ó Mãe querida, intercedei-nos as bênçãos divinas, a saúde do corpo e da alma, e que nossa nação seja cada vez mais uma nação consagrada ao vosso Filho, Jesus Cristo e Senhor Nosso. Que desça sobre você que reza comigo e hoje sobre todo o povo brasileiro, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço para você. Fique no colo da mãe. Reze comigo a bênção da noite. Amanhã estamos juntos com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Fique no colo da mãe.